Olá, professores! É hora de conhecer a obra de ciências da coleção Jornadas Novos Caminhos do PNLD 2024 para os anos finais do ensino fundamental. Os livros de ciências da coleção Jornadas Novos Caminhos promovem a cultura científica, de modo que os estudantes possam ampliar os conhecimentos científicos em diferentes situações da vida moderna e exercer plenamente sua cidadania. Desse modo, a coleção fomenta o pensamento crítico por meio de atividades que promovem a reflexão e favorecem uma postura consciente e cidadã. Quer conhecer um pouco mais a Jornadas Novos Caminhos? Baixe os livros gratuitamente no site www.edocente.com.br